E agora chegou o momento da gente viajar para fora do país. Por que, Suzane? Porque é o momento das notícias internacionais. E quem é que leva a gente para essa viagem? O pastor Williams Costa Júnior. Tudo bem, pastor? Os próximos minutos são da ANN. Olá, Suzane, André, telespectadores. Hoje a ANN traz notícias sobre evangelismo, ministério nas prisões, esporte e conta novidades do programa Está Escrito Americano. Começamos na África. Foram batizados mais de 120 presos da prisão de Mutimurefu em Masvingo, no Zimbábue. Além disso, muitos outros estão recebendo estudos bíblicos. Os fiéis da Igreja Adventista do sétimo dia no Zimbábue animaram os presos a se unir a Cristo e começar uma nova jornada. O Departamento de Comunicação Adventista na região tem os detalhes. A aceitação de uma nova vida em Jesus aconteceu depois dos presos estudarem o curso bíblico da Voz da Profecia. O trabalho foi feito pelos fiéis adventistas de Machingo. Foram eles quem levaram a mensagem de salvação a esta comunidade. Mais de 200 lições bíblicas foram distribuídas para os reclusos. Um deles testificou como o estudo da Bíblia mudou sua forma de pensar. Ele se comprometeu a seguir o caminho bom e estreito, longe do crime. Nós seguimos uma vida terrível, roubando e matando pessoas, mas agora sabemos que Deus necessita ser adorado. Nosso Deus é amor. Nós encontramos isto também na Bíblia, no livro de 1 João 4, verso 8. Então, devemos amar os demais em vez de roubá-los. O presidente da Igreja Adventista no Zimbábue, pastor Mika Shoga, foi quem dirigiu a cerimônia de graduação e o batismo. Ele instou os presos a aplicarem em suas vidas aquilo que eles aprenderam. Isto é apenas o começo. Continuem estudando a palavra de Deus e escutando o que Deus está dizendo a vocês. Do Mizani Nikomo, que esteve preso por 14 anos, agora é um fiel e dedicado adventista. Ele alertou que a vida do crime não compensa. Minha oração é que você nunca morra como um criminoso. Você deve abandonar isto. Continuamos no território africano. Um programa evangelístico realizado na Tanzânia e em Uganda. Resultou em 117 mil batismos. Cerca de 24 mil oradores participaram das reuniões evangelísticas. Estas reuniões aconteceram em 8 mil pontos nos países do leste africano. Milhares de adventistas alcançaram suas comunidades. Clínicas médicas gratuitas e outras formas de assistência Foram usadas para alcançar as pessoas. Na cidade de Enbarara, profissionais de saúde atenderam por dia, Durante uma semana, mais de 800 pessoas de forma gratuita. Estas atividades fizeram parte do programa Envolvimento Total dos Membros. O programa procura animar e envolver cada um dos 20 milhões de fiéis adventistas do sétimo dia espalhados pelo mundo. Agora vamos para os Estados Unidos. O programa televisivo It Is Written, está escrito em português, inaugurou o terreno onde será a sua nova sede. Mais de 300 pessoas assistiram a inauguração realizada no estado do Tennessee. A cerimônia contou com a presença de representantes do governo local, líderes empresariais e servidores da igreja adventista do sétimo dia no Tennessee. A nova sede do Está Escrito Americano ficará numa área de nove alqueires, na cidade de Collagedale. A escolha do local aconteceu devido a sua proximidade ao Southern Adventist University. A inauguração de sua nova sede está planejada para o próximo ano. E agora nós vamos até a Europa. Os adventistas em Riga, capital e maior cidade da Letônia, encontraram uma maneira divertida de compartilhar a Jesus em sua comunidade. Sabe como? Correndo uma maratona. A igreja adventista desse país, no noroeste europeu, traz mais detalhes. Em Riga, já é hora de alcançar as pessoas. Hoje, a igreja adventista participa da maratona de Riga, de 6, 10, 21 e 42 quilômetros de distância. Em nossa equipe, temos 115 participantes, que vão dos 4 até os 93 anos. Esta é uma grande oportunidade de experimentar, aqui em nossa cidade de Riga, os 8 remédios de saúde ensinados pela igreja adventista. Exercício, ar, luz do sol, água, nutrição, descanso, abstinência de maus hábitos e, acima de tudo, confiança em Deus. Este evento é bom para alcançar as pessoas, porque corremos com estas camisetas, que te animam a pensar que também temos um sentimento especial de unidade. Da mesma forma, creio que este é um exemplo prático de cristianismo. Se dizemos às pessoas a respeito de um estilo de vida saudável, devemos demonstrar-lhes que podemos fazer algo. Esses sentimentos foram fantásticos. Sentimento de unidade e apoio que aprendemos até o final. Inclusive, se inicialmente pensamos que não podíamos fazer isso, agora sabemos que com Jesus podemos fazer qualquer coisa. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, a gente volta na próxima semana com mais boas notícias. Até lá! É com vocês, André, Suzane. Muito bom, né, Leite? Muito bom. Bom, obrigada, pastor, e até a próxima semana.